Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienígenas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Ai, gente! Socorro! Ai, pula aqui, pula aqui, pula aqui! Esses bandidos estão há muito tempo atrás de mim, gente! O que eu posso fazer? Ai, cara! Eu sou... Ah, Spider-Man! Que, que isso? Toma! Toma! Spider-Man! Ai, ai, ai! Gente, me ajuda! Ai, meu Deus do céu! O que é esses mascarados aqui, velho? O que que tá acontecendo? Pelo... Pelo... Eita, pera, eles tão... Eles tão vencendo o... Muito bem! Os ban... Bandido! É isso! É, é... Já era! Finalizamos ele, Gwen! É, gente, o que que tá acontecendo aqui, velho? Vocês não vão me assaltar também não, né? Pelo amor de Deus! De jeito nenhum! É, na verdade, eu não tô vendo tá cara, né? Eu tô vendo só a máscara aqui, mas, gente, muito obrigado aqui por vocês meio que me ajudar. Esses bandidos estavam há muito tempo atrás de mim, eu tive que subir em cima desse prédio aqui. Não precisa agradecer, esse aqui é o meu serviço. É, você trabalha com isso? Caraca, você salva as pessoas? Que louco! Exatamente! Você vai ver aqui, ó, o negócio é o seguinte. Hum, pode falar. Como que você chamou a atenção deles? É, na verdade, eu tava ali embaixo ali e eles falaram assim, me pararam, falaram, mão pra cima, passa tudo! Aí eu saí correndo, desespero, não tinha nada, né? Como que eu ia passar? Eu ia passar o quê? Eu acho que ele tava com o celular na mão, hein? Mas, que celular, moço? Pode até me olhar aí, que eu não tenho nada aqui no meu inventário. Eu acho que eles queriam me aqui, a minha roupa aqui, rapaz. Aí eu saí correndo, entendeu? Aí eu saí correndo aqui, desesperado, entendeu? E aí o único lugar que eu consegui encontrar pra subir era esse lugar aqui que tá construindo, né? Que, aliás, eu acho que até caiu aqui um pedaço desse prédio, né? Mas tudo bem aqui, calma, calma. Deve estar em reformas aqui. É, uma pergunta assim, vocês são tipo os meio que bombeiros, é isso? Não. É, nós tá por mais uma polícia mascarada. É... Ah, vocês... Super-herói, tia. Super-herói, caraca. Ah, peraí, 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 peraí. Dá uma viradinha aí, você... É, na verdade, não preciso dar uma tiradinha, não. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vocês são tontês, então vocês são... Mas, calma aí, o Homem-Aranha que vive aqui na minha cidade não é um Homem-Aranha que tem a mesma roupa que vocês e só existia um Homem-Aranha aqui na minha cidade. Por acaso, vocês são aranhas também? É isso? Não tem uma explicação boa, é porque meio que um amigo nosso mexeu com a linha do tempo e trouxe vários aranhas para o nosso universo, entendeu? Para esse universo... Caraca, então quer dizer que não existe mais um... Peraí, se trouxeram mais aranhas, então pode significar que trouxeram mais bandidos também? Por isso que esses caras estavam soltos, assim, malucos, me caçando, é isso? Exatamente, por isso que a cidade tá mais perigosa, meio que juntou todos os bandidos, mas todos os aranhas também. E agora não é preciso de ajuda. Tá, gente, eu só vou pedir pra vocês virem pra cá aqui, porque eu tô com muito medo desse prédio cair, porque as coisas tá caindo ali atrás. Eu não sei se vocês repararam, mas tá despencando tudo aí, gente, pelo amor de Deus. Tem que sair daqui. É, tá, 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 tá. Então, calma aí, se vem mais bandido, vieram mais aranhas, então tá mais seguro. Então, aparentemente. Tá mais perigoso, mas automaticamente tá mais... Olha, mas a gente ainda precisa de aranhas novas. É, também. Mas não é bem isso, né? Sempre tem mais bandido do que herói, né? Ah, isso é óbvio. Ok, é, perfeito. Mas que história é essa? A gente sempre precisa de... Não, perfeito nada. Como que é perfeito? Perfeito tem mais aranha. Não, não, perfeito que eu falo assim no sentido de... O que vocês estão procurando mais, meio que aranhas, assim, gente, ó? Eu sou pequenininho aqui, mas eu posso me candidatar, candidatar assim, ó. Se eu virar meio que... E se candidatar uma mini-aranha, né? Não uma aranha completa, porque ainda não tem tamanho. É, estaria mais pra uma formiga, né? É, pra você saber, assim, eu sou bem habilidoso, viu? Aqui, ó, eu corri até aqui em cima, tá? Sozinho. Tá, e quais são suas qualidades? Bom, eu sou pequena aqui, eu posso entrar em qualquer lugar que você precisar. Isso era a principalidade? Ah, mas lógico que é, você pode... Eu posso entrar em qualquer trocaia, quem quiser. Mas não vai subir nos lugares. Ah, mas aí que tá aí, se eu ganhar o poder de aranha, eu vou escalar, não? É, eu vou usar a teia também. Tá, mas será que você tá preparado? Você tá pronto pra ser um... Um homem-aranha? Na verdade, pronto eu não tô, né? Porque senão eu ia ter poder aqui. Aliás, como que vocês conseguiram o poder de vocês? Não, não, gente. Como que vocês conseguiram o poder de vocês, assim? Eu quero ter um traje legal desse aí. Seria muito louco se eu tivesse aqui. Eu ia ajudar vocês. Basicamente, né, foi mordido por uma aranha. Radioativa, não é? Radioativa, é. Ah, cara. E aí, meio que a genética dela, na verdade, veio pra gente, né? Então a gente tem o poder de escalar, soltar até igual uma aranha. Hum... Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, e por acaso vocês sabem onde tá essa aranha, assim, talvez? Já que vieram... É, eu preciso até lá pra ela te dar uma mordidinha no cangote, entendeu? Então, quer dizer que eu fui aprovado aqui, então? Vocês vão poder me dar aqui os poderes do aranha? E eu vou me transformar em um novo garota-aranha? A gente vai pensar sobre, a gente vai pensar sobre. Tá bom, tá bom. Eu tenho que seguir vocês? Aqui, ó. Eu posso pular nessa teia aqui que vocês jogaram. Ó, ó. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Só inteligente. Aqui, ó. Agora eu caí aqui embaixo. Meu Deus. Tá vendo? Até que nem é esperto. Claro que sou esperto. Vamos lá, então. É, só peço pra vocês não ir na frente com a teia, porque senão eu não vou acompanhar... Eu consegui acompanhar vocês aqui, meio que só na perneta aqui, né? Mas vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Ai, gente, me espera eu. Pelo amor de Deus, aqui. Ai, ai, ai. Calma aí, calma aí. Caraca, a gente teve que andar muito. Você tá muito lento, rapaz. Na verdade, vocês jogam teia, né? É óbvio que eu vou estar lento. Vocês que estão muito rápido, eu vou parar. Mas a perna é muito pequenininha. É, e minha perna também é meio pequenininha. Exatamente. Verdade. Mas tá, a gente chegou aqui nesse lugar aqui que tá cheio de predinho. Qual que é o de vocês aqui? Só pra saber, assim. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Essa aí? Caraca, então, eu achei que vocês moravam numa mansão dos Homem-Aranha, assim, sei lá, né? Vai saber, assim. Não, a gente ia chamar muita atenção desse jeito, né? A gente tem descredo. A gente tem descredo. É verdade. Deixa eu fechar a porta aqui pra ninguém saber, assim, que é vocês, assim, né? Tá, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Esse aqui é, tipo, o quarto de cada um aranha que vive aqui. Cuidado, cuidado, que tem aranha aqui. Cuidado, já tá escutando. Elas tão aqui. Vocês aqui, pra estudar meio que o DNA e tudo mais, que é isso? Tá preparado? Olha aqui, olha aqui, meu querido. Sobe aqui em cima da sacadinha aqui, ó. Dá licença aqui, calma, 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 calma. Beleza, beleza, beleza. Eu tô escutando aqui, mas não tô vendo, não. Quer dizer que se eu entrar aqui, eu vou ser mordido por uma aranha radioativa, é isso? Exatamente. Aí você vai levar um tempinho, enquanto você dormir, você vai acordar com os poderes. Ah, tudo bem. Pode, fica tranquilo aqui, ó. Eu tô vendo só... Tem só uma aqui, ó. Ai, ai, nem tem uma, não! Gente! Meu Deus do céu, gente! Gente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Caraca, eu fui ultra mordido, eu fui mordido um tanto de vez! Ai, ai, tô passando mal! Caraca, velho, que poder é esse dessas aranhas aqui, velho. Elas me deixaram... Vem cá! Elas me desmaiaram, velho, me desmaiaram! Ai, gente, pelo amor de Deus aqui, velho. Essas aranhas mordem muito forte. Muito forte. Que recordou. Ai, cara... Ai, pelo amor de Deus, onde que eu tô aqui? Ai, tá, eu tô no mesmo lugar. Oi, gente, tudo certo com vocês aqui? Caraca, essas aranhas mordem forte, hein? Já aí, já tá melhor. É, na verdade, eu tô me sentindo muito bem aqui. Peraí, peraí. Aqui, ó. Apareceu uma habilidade nova aqui pra mim. Quer dizer que agora eu... Eu consigo escalar! Meu Deus! Que isso? É... Isso aí. Eu tô me sentindo aqui, na verdade, bem forte. Na verdade, eu tô com um tal de sensor aranha aqui, aparentemente. Eu consigo escalar. Eu tô aqui, ó, com uma força. Eu tenho resistência, eu tenho jump boost, mais vida, full resistance e também eu tenho... Eu sou mais veloz. Que isso? Vem cá, vem cá. Vem, testa aqui seus poderes aqui num prédio. Ah, você quer que eu escale esse prédio aqui? Deixe comigo. Se liga. Se liga aqui, ó. Escalagem de prédios. Caraca! Uou! Eita, pega. Agora quer dizer que eu sou um... É... Um garoto aranha aqui, né? Na verdade. Porque já existe homem aranha, né? É... E tudo mais. Tá, gente. Uma pergunta, assim. Agora que eu já... Sensório aranha ativou! Ai, calma. Calma. Galera, o sensório aranha tá ativando. Será que é algum perigo por aqui? Será? É um perigo, ué. Quer dizer que tem algo próximo da gente que querendo nos atacar. Tá, tá, tá. Calma, 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 calma. Uma pergunta, assim. Agora que eu sou um aranha aqui, era pra mim ter um traje, não era? Tipo, e tudo mais. Ah, esse aqui? Eita, pega. Quer dizer que já tava pronto aqui um traje pra mim? Que isso? Perfeito. Não se acostume. É o meu antigo. Ah, seu antigo. Deixa eu testar aqui. Caraca. Olha só, azul e vermelho. Uou! Quer dizer que agora eu faço parte da família aqui de vocês, então, de aranha? Não, não ganhou esse aqui ainda. Na verdade, não, não ganhou esse aqui. Então... O que que é isso aqui? Ai, é o lança-teia! Oh, que louco! Tá, deixa eu testar aqui, então. Meio que eu posso, meio que, utilizar aqui o poder da minha teia. Oh! Daí, ia ser... Que isso? Ai! É, eu acho que eu também... Você tem meio que uma asa delta no seu traje. Caraca, que top! Eu acho que é melhor eu testar aqui as minhas habilidades, então, de homem-aranha. Então, peraí, quer dizer que agora eu faço parte da família de vocês aqui, de homem-aranhas, né? Agora tu é um Spider-Man, rapaz. Ah, moleque! Então, peraí, eu acho justo vocês me falarem qual que é a identidade de vocês, né? Já que, olha aqui, todo mundo sabe que eu sou esse carinha aqui, né? Então, eu acho justo, assim, meio que eu vou saber quem que são vocês, de atrás da máscara, não de moleque. É, mas... Claro que eu preciso saber isso e... Meu Deus do céu, coloca a máscara. Tô passando mal. Tô passando mal aqui, ó. Que isso, cara? Qual foi? Eu tô brincando só. Eita! E você que é Gwen? Gwen, né? E tudo... É pra tirar a máscara, não o traje inteiro, sabe isso? É, ela acho que eu tava com vontade de ficar com... Ai, gente, já viu o que é o sensório-aranha. Aqui embaixo tem alguns monstros aqui, ó. Mas eu acho que esses monstros aqui nem devem fazer tanta diferença assim, né? Então, gente, e se a gente saísse aqui, ó, testando os nossos poderes de... Uou! Homem-aranha! Que isso? Que top! Uou! Caraca! Meu Deus do céu! É o quê? Uou! Beleza! Homem-aranha nativa! Moleque! Que top! Homem-aranha nativa! Tá, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou tentar aqui, ó, meio que testar as minhas outras habilidades de teia, né? Essa teia aqui faz o quê? Eu meio que... É... Puxo você? Uou! Eu puxo, ó. Que louco! Não gostei desse. Que louco, que louco, que louco. Tá, deixa eu ver as outras aqui, ó. Eu tenho uma teia, que é uma teia de taser. Olha isso! Eita! Então quer dizer que se eu meio que acertar você assim, você vai ficar tomando um taserzinho? Eita, foi mal, foi mal. Era só um teste aqui, viu, aranha? Desculpa. Desculpa, desculpa. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais alguns poderes que eu posso estar testando aqui, ó. Esse Impact Web aqui, ó. Pera. Por que que eu tô parado, gente? Só per... É, vai todo mundo ficar parado já que eu tô parado, viu? Caraca, eu consegui prender. É assim que vocês prendem meio que os bandidos, né? Caraca, perfeito. Exatamente, mas agora eu tô preso. E esse aqui? Eita! É, eu jogo várias. Esse aqui é em área, entendi. Ok, entendi como que funciona. Tá, gente, assim, eu acho que seria legal vocês meio que me ensinar como que a gente encontra meio que bandidos aqui, né? E tudo mais, pra gente meio que salvar a cidade aqui, né? E tudo mais. O que que vocês acham da gente sair aqui, ó? Meio que a procura de salvar a cidade, assim, meio que a vizinhança aqui. Se eu acho bem legal, mas, né, tem que ficar atento no rádio da polícia. É lá onde chega as informações mais rápidas. Tudo bem, vamos ficar atentos meio que ao rádio da polícia. Ai, calma, tô chegando, tô chegando. Vem, vem logo, vem logo. Cheguei, 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 cheguei. Caraca, pera, eles tão assaltando meio que aquele local ali. Eita, pega, gente. Meu, é o doutor, é o doutor Octopus e o Duende Verde. Que isso? Pera aí, pera aí. Eles, eles quebraram toda ali a loja, esse banco aqui, na verdade. Eita, peguei agora, gente. Que a gente tem que atacar eles. É, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, vamos fazer o seguinte. Tem alguém com comida aí? Trouxe comida porque eu não tinha nada. Eu só me transformei aqui, meio que fui adotado por vocês aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá, deixa eu mudar aqui qual que é a minha teia. Eu quero essa teia aqui e eu vou jogar ali em cima, gente. Eu vou atacar eles, tá? Calma. Um, dois, três e... Uou! E vou usar aqui, ó, o meu poder de... Uou, 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 beleza, beleza. Aqui, ó, pra mim meio que... Cheguei. Saí voando aqui um pouquinho. E... Calma. Cheguei. Cheguei, cheguei. Toma, toma. Relaxa. Tô atacando os negros, gente. Ai, eles tão jogando bomba aqui. O Duende Verde. Tô atacando bomba. Toma, toma. Relaxa, gente. O Duende Verde, ele tá atacando bomba. Relaxa. Ai, toma, 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 toma. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Caraca, gente. Sai, afasta um pouco. Afasta um pouco, afasta um pouco. Que isso, velho? A bomba deles é... É muito perigosa, gente. É muito perigosa. Dá muito dano. Uou! Relaxa, relaxa. Bom, eu vou pegar um de cada vez aqui, ó. Doctor. Acabei com um. Relaxa, gente. Eu vou acabar com outro aqui, ó. Já era. Deixa comigo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Conseguimos vencer os dois, gente. Não foi tão difícil, não. A gente, nós três juntos aqui, é meio que... Foi fácil. Bem forte, na verdade. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Caraca, velho. A gente conseguiu vencer meio que dois super vilões aqui, velho. O Duende Verde e... Não foi qualquer, não, Paulinho. Foi, ó. Foi o Duende Verde e o Doutor Octopo. São os mais fortes que tem. Exatamente. São um dos mais fortes que tem aqui. Caraca. Não, só não é o mais forte porque a gente é mais forte. É, é. É verdade. Exatamente. É que, tipo assim, eu acho que seria mais difícil se fosse um V2, né? Como a gente tá em três aqui, a gente uniu as nossas forças e a gente literalmente conseguiu dar uma surra nele, velho. Caraca, a gente foi muito bem junto aqui. Melhor trio de todos, rapaz. Exatamente. A gente virou aqui, ó. Três homens aranhas, né? Na verdade, dois homens aranhas e uma garota aranha. Caraca. Uma duo aranha. É, exatamente, exatamente. Ó, vou falar o seguinte. Ai, deixa eu escalar aqui pra cima. A gente tem que aprender a usar ainda meio que certinho essa T aqui, viu? E calma pra baixo, fica difícil. Eu tô um pouquinho aqui com dificuldade pra usar essa T aqui. Não vou mentir pra vocês, não, viu? Essa T aqui é meio complicadinha pra utilizar aqui, mas relaxa aqui. Calma, tô aprendendo. É, gente, a parte de aprender, vocês desistem, tá? Não tô aprendendo, não. Calma aí, calma aí. Tô com um pouco de dificuldade. Dex, você vai pegar impulso melhor, com ângulo melhor. Pera, pera. Exatamente, ó. Eu vou tentar jogar lá em cima. É, foi muito. Aqui, ó. Uou. Beleza, beleza. Consegui, 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 consegui. Caraca, velho. Que top. Ó, uma pergunta. Será que a nossa teia chega lá em cima? Lá naquele avião? É, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é muito. Eu acho que é muito aqui. Caraca, velho. Mas tudo bem, gente. Eu acho que já tá mais do que o suficiente, a gente conseguiu salvar meio que o dia hoje aqui, cara. Que coisa mais incrível. Salvamos o dia meio que do Dr. Octopus, né? E também do Doente Verde. A gente salvou ali. E recuperamos o dinheiro também, ô Paulinho, da cidade. É, na verdade, eu deixo o dinheiro lá, gente. Volta lá, eu vou pegar o dinheiro. É, pega lá. A gente tem que deixar lá dentro, né? Seguro. Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus do céu. Caraca, eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. E hoje conseguimos ser meio que adotados aqui, meio que por aranhas, velho. A gente ganhou aqui, ó, os poderes. Me transformei em um super homem-aranha aqui, ó. Poderoso. Na verdade, um mini homem-aranha, né? Consegui vencer meio que dois com a ajuda dos outros aranhas, né? Meio que super vilões. E agora a gente tem que ir atrás aqui, ó, de mais vilões. Porque agora eu me tornei uma... É, uma aranha também, né? Então estou aqui na família dos Cabeças de Teia. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esquece de apoiar com o seu likezão incrível da morte mortífera. Desce aqui embaixo, comenta aí o emoji do ETzinho. E também comenta qual que é o próximo de Eu Fui Adotado que vocês querem aqui, tá bom? Então é isso. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.